Duas atualizações foram feitas no CS2 durante as últimas 48 horas, nos dias 7 e 6 e uma dessas atualizações alterou um arquivo no CS2 chamado Items Underline Game.txt Esse basicamente é um arquivo de texto que tá dentro da pasta do CS que é utilizado pra conseguir determinar as skins das armas, é um arquivo bem complexo e bem gigantesco E o Gabe Foller acaba de descobrir que nesse update que aconteceu no dia 6 de dezembro o arquivo de texto foi alterado e uma nova skin com diversas variações apareceram Bom, foi um update bem grande esse do dia 6 de dezembro com mudanças em 6 mapas do CS2, vários consertos de bugs e aparentemente o que pode indicar que os desenvolvedores do CS2 estão começando a organizar a próxima operação a primeira operação do CS2, que seria a Operação 12, contando aí com todas as operações que aconteceram durante o CSGO Acho que pela primeira vez podemos dizer que agora sim a Kukri tá confirmada pra vir no CS2 no futuro já que até hoje, com tudo que a gente viu, se a gente fosse falar que a Kukri realmente seria adicionada seria especulação Ela nunca foi confirmada oficialmente, a Valve nunca falou a respeito dela aparentemente ela era uma faca esquecida do CSGO que teria sido lançada na Operação 12 que nunca aconteceu E bom, na realidade já estamos há dois anos sem operação então nesse vídeo a gente vai conversar a respeito das skins da Kukri que acabaram de praticamente ser confirmadas e se a Valve tá planejando lançar isso dentro de uma caixa ou de uma operação quando que possivelmente viria essa grande atualização transformando o CS2 naquilo que a gente quer que ele seja, né? E vamos tentar entender também em quais camuflagens que essa Kukri pode ser lançada aí no CS2 quais seriam as skins desse modelo de faca aqui De acordo com o tweet do Gabe Follower que postou no Twitter logo depois dessa atualização do dia 6 de dezembro com essas quatro fotos aqui a primeira mostrando o que seria a parte da Kukri dentro do arquivo de texto a segunda mostrando as skins pra faca Kukri a terceira a respeito de uma caixa da comunidade número 33 e a quarta print a respeito de uma medalha de prestígio de 2024 o Gabe Follower basicamente conseguiu já explicar pra aqueles que entendem qual que vai ser o futuro do CS em 2024 a primeira camuflagem na lista do Gabe Follower seria a Purple que eu acho que é Ultra Violet então provavelmente essa daqui seria a primeira Kukri confirmada e eu acho que fica bem bonita, tá? Bem clássica e a segunda seria a Tiger Orange que eu acredito que nos arquivos de texto tá a Tiger Orange mas dentro do game é a Tiger Tooth então essa daqui seria a Kukri Tiger Tooth depois ele coloca a Kukri Damascus Steel e essa daqui simplesmente padrãozinha, né? não agrada muita gente, mas tudo bem Kukri Marble Fade que muito provavelmente não teria uma Fire Ice perfeita pelo tamanho da lâmina mas uma faca legal no texto do Gabe Follower está escrito Steel mas eu acredito que teríamos a Kukri Rust Coast e daí Steel é só o jeito que estão ali colocados os termos, né? nesse arquivo de texto e obviamente que Rust Coast, quanto maior o desgaste a lâmina vai ficando laranja, né? então seria assim uma Kukri com o máximo de desgaste aí nessa camuflagem, né? e aí o Gabe Follower fala a respeito de Ruby se você não entendeu até agora, basicamente tudo isso sugere que a Kukri não vai vir na geração 1 de skins de facas mas sim diretamente na geração 2 que conta aí com as facas Doppler então teríamos já logo de cara também a Kukri Safira a Kukri Black Pearl que na moral até agora foi a minha favorita, velho eu acho que Black Pearl combina com essa faca sei lá, essa faca pra mim ela é tipo uma mistura de facas, né mano? não sei, ela lembra um pouco a Bowie a pegada assim da M9 a gente não sabe exatamente qual vai ser a animação, né? porque não tá confirmado e aí finalizando, obviamente que a gente teria as fases 1, 2, 3, 4 das Dopplers e aí e aí e aí então, Kukri Doppler fase 1 Kukri Doppler fase 2, né? a Pink Galaxy você tá louco essa fase 2 no CS2 tá inacreditável, velho eu acho que essa daqui pra mim foi a mais massa até agora e aí a Kukri na fase 3 e pra finalizar a Kukri na fase 4 bom, então só pra tentar entender aqui será que não teríamos a Kukri Vanilla? e nem mesmo as camuflagens antigas as camuflagens originais as primeiras camuflagens pras facas do CSGO como Quinson Web Fade Case Harned entre outras e bom, eu digo isso porque a primeira caixa do CS e as primeiras, na realidade trouxeram a primeira geração de camuflagens de facas Quinson Web Knight Slaughter Case Harned Fade e essas outras aí que tão passando na tela que ninguém liga muito tipo do estilo Force The Pet Scorted e também, obviamente né, as facas Vanilla e essa faca vazou primeiramente em Vanilla porque vazou, na verdade o modelo dela né, então vinha exatamente essa faca aqui com aquela cabeça de leopardo ali, eu acho que é um leopardo algo do tipo então, muita gente já começou a pensar pô, provavelmente teremos a Kukri Vanilla a geração 1 de facas junto com a Vanilla que são essas que a gente acabou de ver mas se nesse update aí do dia 6 de dezembro os devs da Valve colocaram as camuflagens da geração 2 de facas pra Kukri dentro do arquivo Itens Game basicamente isso pode indicar que eles vão simplesmente pular a primeira geração de facas e ir direto pra segunda que é o que todo mundo quer Ruby, Safira Phase 1, 2, 3, 4 de Doppler e bom, até o meu amigo Xmercy respondeu aqui esse tweet do Gabe Foller traduzindo em português e ele falou assim será uma piada se adicionarmos os antigos acabamentos do CS2 com as novas ferramentas do workshop do CS2 com todo o potencial que tem sem contar também que a gente tá 3 anos sem novos conteúdos então basicamente o Xmercy quis dizer pro Gabe Foller o seguinte seria burrice a Valve lançar a primeira geração das skins de facas que a gente tem há muitos anos no CS com os gráficos que a gente tem agora no CS2 com a higiene gráfica Source 2 eu realmente acho que ninguém vai sentir falta das camuflagens super antigas que a Kukri poderia ter tipo, ninguém tá muito ligando pra Blue Steel Bottle Forest né, as skins muito antigas de faca né, as skins originais podemos dizer assim elas realmente faltam algo nelas eu acho que tirando a Casey Harding que seria muito interessante mas não existiria Kukri 100% Blue Jam pelo tamanho da lâmina e talvez a Quiz Swim também alguns colecionadores sentiriam falta mas assim, a maioria dessas skins aqui da geração 1 eu acho que todo mundo tá contente em não ter elas aí adicionadas com esse novo modelo de faca isso me traz pra última dúvida que é o seguinte como será que a Valve vai introduzir essa faca? e pra tentar ter alguma pista sobre isso a gente vai pras outras imagens que o Gabi Follower vazou a última foto na verdade tem relação com a medalha de serviço então basicamente a medalha de serviço né, ou a Prestige Coin de 2024 terá apenas level 1 2 3 e 4 eu acho que eles fizeram isso pra ficar um pouco mais simples já que você não consegue passar de um level muito alto ali da sua medalha por meios legítimos eu mesmo mano, eu nem tento dar prestígio nessas medalhas porque eu tenho uma vida eu tenho um canal no YouTube me dá muito trabalho então assim pra mim chegar no nível 2 já é difícil e basicamente a gente já confirmou que só cheater consegue chegar na medalha vermelha então eu acho que a Valve vai deixar apenas a medalha transparente verde azul roxa ou eles podem mudar também a cor né, pode ser que o nível 4 se transforme na medalha vermelha vamos descobrir ano que vem agora a foto do Gabe Foller que mais me deixou entusiasmado ansioso e eu deixei pra comentar a respeito dessa foto aqui no final é a respeito da caixa da comunidade 33 e mano eu acho que merece uma pesquisa mais aprofundada a respeito das skins que estão dentro aqui de cada uma dessas raridades mas também não podemos confirmar que as coisas que estão escritas ali nesse arquivo de texto a respeito dessa caixa 33 e das skins são completamente verdade então a gente só pode especular que a Kukri Knife vai vir ou em uma caixa avulsa provavelmente aí eu diria que no começo de janeiro ou em uma operação aí deve demorar um pouco mais né galera mas assim a gente sabe que o suporte pro CSGO termina no final do ano então eles vão ter que lançar uma atualização muito grande na primeira semana de 2024 e a minha aposta é que nessa semana aí vai lançar essa faca Kukri com uma caixa mas eu acho que a operação ainda não deixa aí nos comentários quais são as suas opiniões a respeito aí do futuro do CS2 eu tô contente que pelo menos os devs estão deixando ali alguns rastros mostrando que eles estão cozinhando alguma coisa pro CS2 em breve e que a gente pode aguardar ansioso a gente se vê na próxima tamo junto um abraço falou eu tô contendo eu tô contendo Amém.